ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia abre inquérito para investigar a morte de menino de 6 anos que caiu em um bueiro. O corpo segue no IML. Incêndio atinge centro socioeducativo na Avenida Constantino Neri. De ocupação, mais de 3 mil pessoas aqui na capital são diagnosticadas com suspeita de Zika vírus. Os sintomas da doença ainda confundem muita gente. Futebol nacional empata com o Dom Bosco do Mato Grosso e é eliminado da Copa do Brasil. O técnico da equipe, Heriberto da Cunha, é demitido. E ainda para fortalecer o setor de duas rodas, BMW vai produzir motocicletas aqui em Manaus. Um investimento de 9 milhões de reais. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O corpo do menino André, de 6 anos, que morreu depois de cair em um bueiro no domingo passado, ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal. É que ele não tem certidão de nascimento, somente a certidão de nascido vivo. A polícia investiga a morte dele. O bueiro onde o menino caiu agora tem tampa e uma grade de proteção. Os outros seis que ficam na mesma rua também. Hoje à tarde, homens da prefeitura ainda trabalhavam na área. Depois que acontece o pior, né? Aí vão tampar buraco. O que a família e os moradores aqui da rua ainda não entenderam é por que o corpo do menino não foi liberado. O Instituto Médico Legal pediu um exame de DNA da mãe biológica. E o resultado sai daqui a 15 dias. Eles pediram o documento do menino com a mãe biológica. Nós conseguimos localizar ela. Ela veio até lá ao OML, foram até onde ela registrou o menino, trouxe o documento lá para o OML. Aí depois pediram uma autorização do juiz, correram até o juiz. André não tinha certidão de nascimento. Ele foi criado por esse casal. Davi Pereira teria ajudado no parto da mãe de André, uma moradora de rua, segundo a polícia. Desde então, ele pegou o menino para criar. O avô diz que André não frequentou a escola, mas aprendeu a ler e escrever em casa. Ele morreu sem documento e sem poder realizar o sonho dele, que era estudar no colégio para realizar o sonho dele, que ele queria saber mais e mais e mais. E aconteceu isso e agora está modificado até para enterrar ele. Segundo a direção do Instituto Médico Legal, se a paternidade não for comprovada, o menino pode ser enterrado como indigente. André, de 6 anos, caiu em um bueiro no domingo e o corpo foi encontrado nesta terça-feira por amigos e familiares no Igarapé do Mindu, a 10 quilômetros do local onde caiu. A polícia abriu um inquérito para apurar se houve ou não negligência da família. Em frente à casa onde André morava, cartazes e homenagens lembram a morte dele, que hoje faz quatro dias. Os casos de zika vírus continuam crescendo aqui na capital. Mais de 3 mil pessoas foram diagnosticadas com suspeita da doença. Um dos problemas é que os sintomas de zika, dengue e chikungunya se confundem. E muitas vezes as pessoas não sabem o que elas têm. Essa é a dona Satilha. Ela teve todos os sintomas das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Procurou um médico, mas não teve o diagnóstico correto. Vim embora para casa passando mal, passando mal. Não estava bem, todo o tempo eu reclamando que eu não estou bem, eu não estou bem. Falava todo o tempo. Mas eu já tinha, como eu tinha ido no pronto-socorro, eu ficava meio calma. Depois eu disse para a menina, a doutora, eu achei a doutora tão fraquinha, eu cheguei falando, né? Que eu não achei ela assim, que desse mais atenção. Ela não deu, só falou isso para mim. E eu passando mal. A Secretaria Municipal de Saúde já confirmou 511 casos de zika na capital. Mas cerca de 3.178 pessoas ainda têm suspeita. E por causa dessa desconfiança, os corredores da Fundação de Medicina Tropical ficam cheios. É dengue, zika ou chikungunya? Dor de cabeça, dor nos olhos, garganta e coceira no corpo. E dores nas articulações. A senhora acha que é o quê? Dengue, zika ou chikungunya? Eu acho que é a zika. Francisco diz que já fez um exame e se consultou com o médico. Está com zika. Dois dias depois apareceu as manchas, indireto para cá. Aí ontem fiz o exame, hoje foi a consulta. Foi diagnosticado zika. Os sintomas de dengue, zika e chikungunya são parecidos. Dengue tem febre mais alta, dor nas articulações, manchas pelo corpo, mas pode durar até uma semana. Já chikungunya, as dores nas articulações são mais intensas. E podem durar até 90 dias. E a diferença do zika vírus é que a febre é mais baixa e as manchas pelo corpo aparecem dois dias depois que os sintomas começam a aparecer. Como se fosse uma alergia disseminada em todo o corpo. Então, essa situação, e às vezes até com referência do próprio paciente, que existe outros casos em casa, Isso é feito o diagnóstico clínico e epidemiológico. É possível realizar o diagnóstico clínico em qualquer unidade básica de saúde ou hospital. Exames para comprovação são prioridade para gestantes. Hoje, há 625 casos suspeitos e 121 confirmados. Dentro do grupo de risco, há também os idosos ou pessoas com doenças graves, que possam afetar o sistema neurológico. Não há necessidade de ocorrer para a unidade da Fundação de Médicidade Tropical. Os casos que devem ser drenados, são drenados geralmente pelos profissionais de saúde, diante de uma complicação que a pessoa possa apresentar. Então, antes de entrar em pânico, vá ao médico e receba as orientações. O tratamento da dengue, chikungunya e zika é praticamente o mesmo. Não existem medicamentos específicos para nenhuma dessas doenças. Por isso, antes de mais nada, é essencial combater o mosquito. Cerca de 3,7 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Saúde para o Hospital Universitário Getúlio Vargas. A verba deve ser usada na infraestrutura e na aquisição de bens. E faz parte das ações do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. 100 unidades em todo o país devem receber os repasses, que somam um investimento de 230 milhões de reais. E um incêndio na noite desta quarta-feira atingiu um centro socioeducativo na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Por causa do incêndio, três alojamentos ficaram destruídos. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas em menos de uma hora. Um adolescente que tentou pular uma janela ficou levemente ferido e foi atendido pelo SAMU. A suspeita é de que os próprios internos tenham ateado fogo no local. O centro socioeducativo abrigava 22 adolescentes entre 13 e 17 anos. Agora, 13 deles serão levados para o centro socioeducativo Raimundo Parente, na Cidade Nova. Outros cinco vão voltar para a casa dos responsáveis e serão monitorados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que também vai definir para onde os outros internos serão levados. Eu volto com você ao estúdio. E uma obra na Avenida de Jaume Batista tem dado muita dor de cabeça aos motoristas. Quem tem os detalhes é a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. A obra é para a recuperação da tubulação de drenagem da Avenida de Jaume Batista, que cedeu, afundou parte da calçada e comprometeu o asfalto devido à chuva do último domingo. Por isso, a avenida está com alterações no trânsito. A faixa da direita está interditada. Os motoristas que seguem para as zonas oeste e norte da capital devem utilizar as avenidas Mário Ipiranga e Constantino Nery para evitar o congestionamento nos horários de pico. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a obra deve ser concluída no próximo sábado. Eu volto com você ao estúdio. O prazo para o contribuinte acertar as contas com o Leão termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Até a manhã de hoje, 217 mil declarações foram entregues. Mas a expectativa da Receita Federal é que este número chegue a 329 mil. A recomendação do órgão é que as declarações sejam enviadas dentro do prazo, mesmo que incompletas, para não gerar multas. Depois é possível fazer a retificação. Outras informações no site da Receita que aparece na sua tela. Em instantes, Nacional empata e é eliminado da Copa do Brasil. E ainda, novos investimentos no polo industrial de Manaus chegam a 1 bilhão e meio de reais. Os detalhes daqui a pouco. E ainda, novos investimentos no polo industrial de Manaus chegam a 1 bilhão e meio de reais.